O que chegou de novo no Spotify? O que os artistas estão ouvindo? No Year in Music, vamos apresentar uma retrospectiva do que rolou com esses artistas no Spotify em 2015. Estou aqui com o Di Ferreiro, líder da NX Zero, e esse ano ele ouviu mais de 54 mil minutos de música. Como é que você conseguiu fazer isso? É muita coisa, né? É quando eu vi os números que o Spotify me mandou, eu falei, que isso, cara? Eu sabia que eu ouvia muito, mas tanto assim... Você lembra, tipo, dos principais, assim? D'Angelo, que lançou um disco pra mim, assim, que eu vou levar pro resto da vida. Não sei se deu pra contar, mas eu tô ouvindo uma banda que chama Anti-Mask, que é o Flea com o Travis na batera, que é o do Blink-182, e a galera do Eter Driving cantando. Tá incrível essa banda. E o álbum que você mais ouviu foi Music for Sleep. É American Dollar. Cada álbum é um segmento, sabe? E esse é Music for Sleep. E eu viciei porque, tipo assim, eu tenho um problema pra dormir. E aí esse álbum me deu uma pá, sacou? E pra onde que vai esse tanto de música que você absorve, assim? Eu ouvia vários sons antes, mas eu não sabia colocar os sons que eu ouvia dentro das músicas que eu fazia. Agora, com 30 anos, eu consigo ouvir uma música e realmente introduzir ela no que eu faço. Tanto é que o último álbum do NX tem muito do que a gente escuta mesmo, assim. Porque mudou o norte da banda mesmo, assim. Total, né? Pô, a gente ouviu muito Motown. A gente foi muito pra Londres, tipo, ouvi várias bandas de lá. E muito som brasileiro também. Eu acho que eu nunca tive tão realizado, assim. Eu lembro que o nosso produtor até falou, cara, cuidado que artista realizado é um problema. Porque o cara não quer fazer mais nada, ele tá feliz. Poxa, mas depois de 15 anos, né? Exatamente. Deixa a gente, pelo menos... Colher os frutos. É, mas é mais ou menos isso. O que você acha das playlists? Você acha que mudou a relação das pessoas com a música? Sim, porque é um link que você tem com a pessoa, né? Tipo Astrologia, que você lê no cérebro. Leão. Tipo Leão. Qual são as suas três bandas de primeira que você lembra? Explos in the Sky, Caetano Veloso. Você gosta de Caetano, saquei, qual que é a sua vibe. Você começa a entender a pessoa, né? Qual a última pessoa que você poderia me indicar? A última que te impactou? É um cara que chama Paolo Nutini. E ele faz uma grooveira, assim, meio rock and roll, com uma parada meio anos 70, assim, é legal. Paolo Nutini, você tem que ouvir. Obrigada, grazie. Obrigado, Pauli. Pô, é demais. Foi ótimo. Não sabia que eu ouvia tanta música, assim. É, quase 38 dias ouvindo música. Quase uma quarentena musical. Que delícia, né? Bom, né? Que bom. Obrigada. Esse foi o Ear & Music do Di Ferreiro. E aí a gente pode também conferir a playlist dele e o que ele mais ouviu. E ouve junto. É isso aí. Vamos junto. É só clicar que você chega na playlist do Spotify Tracks, com os artistas que o Di Ferreiro ouviu ouvir muito mais. E aí a gente pode 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 ouvir muito mais.